Olá amiguinhos, meu terceiro dia em Portugal, já esse hotel mesmo, esse guest house, amanhã vou fazer vídeo aqui mostrando essa beleza e custa pouco, é um hotel barato, mas custa pouco. Assim, já é meu terceiro dia em Portugal, eu tenho aqui duas ou três pessoas novas no meu canal, perguntando da minha vida, de mim, quem eu sou, e eu vou explicar hoje um pouquinho porque eu não quero ficar para viver em Portugal, e porque eu estou indo para Cabo Verde para viver, e assim, quem não me conhece, eu sou Joana, me inscreve no meu canal para não perder vídeos, eu tenho muitos versos meus no meu canal, eu tenho minhas músicas, sou compositora, daqui a pouco vou lançar nova música instrumental, eu vou deixar link na descrição e tudo. Então, eu estava vivendo na Ucrânia, país no leste europeu, país que no início eu gostava, que eu queria construir, que eu me senti voluntária naquele país que era antes de me nascer, era comunista, era parte da União Soviética, mas depois, aquela merda morreu, se decompõe, e a Ucrânia era país livre, soberano, com caminho para o europeu, cheio de esperança, e eu estava morando naquele país, e com o tempo, como eu gostava de tudo um pouquinho, eu entrei na política. Não era política, não era política, era apenas que eu estava fazendo satira de humor, vídeos de humor, criticando políticos, vários pecados do povo, etc, etc. E era incrível construir sociedade mais livre, construir sociedade mais pro-europeia, mais justiça, Mas, com o passo do tempo, a sociedade voltou a querer ser comunista de novo, como no Afeganistão aconteceu regresso, revolução islâmica, assim, não era golpe. Já no Irã, era revolução islâmica, no Afeganistão, era apenas golpe, forçado. Na Ucrânia também, o país começou a voltar para o passado soviético, o passado escuro, e eu sendo pessoa de origem estrangeira, minha mãe nasceu na Ucrânia, mas ela é da nacionalidade polaca, e eu, já mais brasileira, assim, mais, não era confortável. O país estava me preparando o papel da pessoa da terceira classe, né? Porque a primeira classe são os russos, a segunda, os ucranianos, e a terceira, as pessoas da origem estrangeira, né? E eu devia aqui fazer alguma coisa com a minha vida, não queria acabar. No mesmo tempo, no Brasil, eu nunca queria voltar para o Brasil, onde esquerdista predomina, né? Onde tem ou extrema-direita ou extrema-esquerda, né? Vendo essa situação, né, eu já cansei da minha situação na Ucrânia, né? Que não queria ver. Além disso, eu fui vítima do grupo de brasileiros, adolescentes, devem ser fãs de comunismo, que, depois de ver meus vídeos criticando Rússia, União Soviética, novo curso pró-soviético da Ucrânia, criticando o Lula, criticando o PT do Brasil, criticando toda essa merda comunista. Eles criaram mesmo uma matéria sobre mim. Como na Rússia mesmo, já fui muitas vezes perseguida e ofendida, né? No Brasil, igual, né? Porque o país ainda tem muita merda disso. O Brasil é muito mais livre que a Ucrânia, a Rússia, tem muito mais felicidade, porque liberdade é felicidade. Mas, mesmo assim, vendo tudo isso, vendo bagunça que está acontecendo no Brasil, vendo brigas, às vezes, entre os familiares, as pessoas, vendo dois irmãos brigando por conta de política, vendo tudo isso que é muito caótico, eu perdi vontade de voltar para o Brasil, né? Em 2016, 2017, eu fui para o Brasil para viver. Demorou quatro meses, né? E eu não aguentei. Vendo o Brasil tão assim, que vida piorando, 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 né? Nem o Bolsonaro salvou o Brasil agora, na época de coronavírus. Por isso, e tem muitos brasileiros saindo da sua cidade, do seu país. Eu, no Brasil, não tenho nem amigos, nem familiares, né? Todo mundo que gostava já saiu, assim como o meu primo e assim como alguns amigos, né? Eu vendo muita gente que está fugindo do Brasil, eu devia voltar. Morar onde? Trabalhar onde? Assim, minha mãe é estrangeira a 100% no Brasil. O Brasil não trata bem estrangeiro que mora, né? Vendo problemas do Brasil, vendo problemas meus, foi impossível. Eu gosto muito, eu respeito muito o Brasil. É a música que eu dediquei à minha cidade, que é ferreiro. Música que se chama Campo dos Ferreiros, música que é ferreiro. Muita vontade, eu sempre voltando para o Brasil, né? Para passar tempinho. No Rio de Janeiro e na Bahia. Que eu gosto muito. Mas viver foi muito doloroso. Vendo que essa merda internacional, que é comunismo mesmo. Por causa, eu sou pessoa tão humilde. Eu tenho apenas 10 mil seguidores. Ok, eu tenho mais um canal onde tenho também 10 mil. Então, eu tenho 20 mil. Então, mas mesmo assim, eu não sou tão famosa, então assim, para falar tanto, para me odiar tanto, né? Então, com público apenas de 20 mil seguidores, eu falo no meu canal coisas que eu penso. É muito pessoal, é muito íntimo. Sim, da política, mas por que tanto ódio? Foi tão doloroso ver essas matérias mentirosas. Muita mentira sobre mim. E se foi, por exemplo, um fato que eu precisava de ajuda, 15 anos atrás. E um amigo da Rússia me ajudou, né? Mesmo porque eu precisava de dinheiro de tratamento. Um amigo me ajudou. E nessa matéria, na TV, e depois esses brasileiros que estavam escrevendo sobre mim, falavam que a Rússia salvou a vida da Joana. Tipo, agora a única pessoa que meu amigo já é a Rússia. Agora é assim que funciona. Para que mentir? Para que estragar? Isso é manipulação, né? Isso que foi toda a minha vida, né? Então, mas no mesmo tempo, eu falo isso para muita gente que conhece a minha história. Mas eu falo para aquele público que não o conhece. No mesmo tempo, eu conheci, já com 14 anos, eu conheci Cesar Évora, que cantora lá das ilhas Cabo Verde. E ela me contou do seu país, convidou, e eu fui. Eu me senti em casa, esse país se tornou o meu, né? Eu gostei, sempre me senti muito estranha na Ucrânia e até no Brasil. Mas lá nas ilhas eu me senti em casa. E depois, quando a situação piorou, um amigo meu, né? Que outro, também mais uma minha amiga de Santo Antão e outros, que falou que, ah, Joana, você deve sair, vai viver em Cabo Verde. Eu fui. E tudo, tudo, tudo. 2019. E depois devia voltar para a Ucrânia para vender algumas coisas minhas. Para não perder. Porque, se vocês sabem, na União Soviética era proibido vender e comprar imóvel. Era proibido sair no estrangeiro. Era proibido casar com o estrangeiro. Era proibido ir para o estrangeiro estudar. Era proibido tudo. E o país está voltando, como a Afganistão voltou a usar burka. A Ucrânia está voltando para as regras da União Soviética. E eu não queria perder meu terreno. Da minha mãe, na verdade. O terreno da minha mãe. Eu não queria perder casa que a gente tem. Cheia de tudo. Eu vendi tudo. E a gente foi pro Portugal. Estamos em Portugal. De passagem por duas semanas. E vamos para Cabo Verde. Situação é tão ruim. Ficou tão ruim. Que não dá mais para viver na Ucrânia. Ou morte. Ou sair. Então, nesse aspecto. O aspecto. Muita gente pergunta. Ah, Joana. Por que você não quer ficar em Portugal? Por que você não quer morar em Portugal? A sua mãe ainda é jovem. Fica trabalhando. Olha só. Eu sou muito diferente. Do meu carácter. Da minha natureza. Eu sou artista. Eu gosto. Fazer minhas músicas. Eu gosto. Fazer minhas artes. Eu gosto assim. Na Ucrânia. Fiquei famosa. Por fazer satira política. Apanhei um sucesso. Mas. Minha carreira caiu. Mas eu sei fazer. Comédia. Eu sei fazer. Isso. Eu sei escrever música. Eu sou. De natura artística. E de outro lado. Estou muito exausta. De viver. De ficar. Tanto tempo na Ucrânia. Eu não tenho forças. Para ficar em Portugal. E trabalhar. No setor de limpeza. Eu não tenho nem forças. Nem saúde. Para isso. Educação. Eu não tenho. Educação. Eu não tenho. Nunca frequentava a escola. Isso aconteceu. Isso. Minha vida. Isso. Calhão. Por motivos. Assim. Pessoais. O meu destino. É meio drástico. Muito diferente. Nunca frequentava a escola. Eu aprendi a ler. E escrever. Falo português. Falo ucraniano. Falo polaco. Falo inglês. Mas sempre assim. Sem escola. O meu destino era muito drástico. E agora em Portugal. O que eu posso. Onde eu posso trabalhar. No setor de limpeza. Que. Não tenho saúde para isso. Minha mãe também. Que já. Sessenta e tal anos. Assim. E ficar aqui em Portugal. É muito complicado. Muito complicado. No mesmo tempo. Eu trabalhei como professora de línguas. Falando inglês. E ucraniano. Fui ensinar. Alguns. Alunos. Da língua ucraniana. Que são de Canadá. São descendentes da. Da. Ucrânia. E se trabalha online. Que um tempo. Eu trabalhei. Eu trabalhei na. Nas vendas de roupas. Que era muito. Online. De outro lado. Da língua. Como professora da língua. Outros meus. Empregos pequenos. Dando pouco dinheiro. Para viver. Em Portugal. Isso. É pouco. Mas. Viver em Cabo Verde. Dá para viver. No mesmo tempo. Esse amor que eu tenho. Para aquele país. Em minha casa. Eu tenho mais inspiração. Para trabalhar. Para fazer tudo. Para criar. Negócio interessante. Para criar. Coisa boa. Deve ser no setor de turismo. Eu já. Investei em Cabo Verde. Porque um. Um brasileiro. Que mora no. No estrangeiro. Ele. Tipo. Começou a assistir meus vídeos. Da viagem. Ele. Entrou em contato comigo. Começou a perguntar. Eu contei sobre Cabo Verde. Ele. Ele foi para Cabo Verde. Conhecer. E gastou muito dinheiro. E ir lá com sua família. Eu já estou dando. Lucro para aquele país. Contando nele. Que país incrível. Maravilhoso. Não vejo a hora para voltar. País que eu gosto. Que eu amo de coração. Onde eu fico em casa. Onde eu fico. 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 Dois dias atrás. Eu encontrei uma moça do Mendelo. De Cabo Verde. Aqui. Em Lisboa. Que trabalha no café. Muito agradável. Muito. Gosto muito daquele país. E aquela gente. Aquela. Aquela cultura. Aquela assim. Lá. Muito assim. Eu estou usando vestido cabardiano hoje. Olha só. Das ilhas. E de tartaruga. E um lenço. Também. Do estilo cabardiano. Assim. E por isso. Eu sou. Na verdade. De uma aldeia. De uma vila. Né. Por isso. Para mim. Sempre foi complicado. Viver numa cidade. E. Estava a viver. Muitos anos. Em Kiev. Capital da Ucrânia. Foi muito complicado. Para mim. E no Rio de Janeiro. Também. Que foi muito. Cidade grande. Assim. Cheia de favelas. Cheia de pobreza. Perigosa. Eu sou a pessoa mais calma. Tranquila. Assim. Eu. Gosto muito de Portugal. Aqui. Muito. Confortável. Até Lisboa. Onde a gente está. Aqui. Tem cheiro diferente. Muito. O povo português. É muito legal. Muito. Tranquilo. Muito bem educado. Bem. Calmo. Assim. Eu gosto muito. De Portugal. É música portuguesa que eu gosto. Fado. Que tem muita influência da minha música. É da raiz. Né. É da raiz. Muita cultura tradicional que aqui tem. Comida também é muito boa. As lejas aqui. É muito tradicional. Sempre gosto de ficar em Portugal. Sempre gosto de fazer compras em Portugal. Sempre gosto. Eu me sinto em casa aqui. Aceitação 100%. Que tem aqui. Aqui tem. Sendo tipo cigana. Sem país. Sem origem. Eles me tratam muito bem. E. Se encontro alguém. Eu não tenho muitos. Nem amigos. Nem conhecidos. Pouca gente que eu conheço de perto. Né. Tem apenas três. Pessoas. Mesmo. Portugueses. Que eu conheço. Que são meus amigos. Né. A maioria aqui que conheço. São capoverdeanos brasileiros. Mas mesmo assim. Aquele. Sou pessoa. Aqui pessoal. Mesmo de Portugal. Os portugueses. São. Gente boa. Assim. E cultura. E língua. Que. Bem. Aproxima. Assim. É complicado explicar. Negócio de sangue. Eu me sinto aqui. Muito em casa. Em Lisboa. Mais no historial. Que eu gosto. Mas. But still. Eu. Voltando pro Cabo Verde. Porque lá. É mais em casa. Lá é mais em casa. Eu sou assim. Não sou aquela pessoa. Que. Que. Que é oficial. Que assim. Sério. Eu não sou séria. Eu sou artista. Eu sou artista. Eu sei. Escrever versos. Cantar. Escrever músicas. Fazer. Piadinhas. Contar. Histórias. Assim. Artista. Por isso. Assim. Isso é minha história. Inscreva-me no meu canal. Para não perder mais. Vloguinhos. Ainda estou gravando. Desse celular. Não tenho câmera. Por isso. Me desculpa. Às vezes. Qualidade. Não é tão perfeita. Mas. Eu vou tentar. Melhorar. Vou fazer muitos passeios. Em Lisboa. Em Cabo Verde. Também. Alguém me convidou ir. Para Dakar. Senegal. Se Deus quiser. Um dia. Vamos. Para o. Fazer vídeos. Em Dakar. Eu me apelo Joana. Da Ucrânia. Sim. Daquela merda soviética. Daquele país. Que se transformou. Daquele inferno. Nunca. Né. Ucrânia não existe mais. Ucrânia existiu. Apenas. Nos nossos sonhos. Como país. Europeu. Como país. Livre. Independente. Como país. Sem preconceito. Com o estrangeiro. Com pessoas. Várias pessoas. Por isso. A gente. Estava construindo. Menoria. Mas. A maioria. São soviéticos. Até. Até não falam. Ucrâniano. Eu falo. Ucrâniano. Que língua. Muito linda. Muito romântica. Muito. Muito. Certa. Eu acho. 10%. Da população. Fala. Ucrâniano. O resto. Trocou. E fala. Russo. Eu não quero ser. Russa. Eu não sou. Russa. Eu não quero ser. Naturalizada. Eu gosto. Falar. Português. Eu gosto. Falar. Polaco. Que eu aprendi. Aprendendo. Eu gosto. Falar. Inglês. Viajando pelo mundo. Não quero ser assim. Vocês devem. Que conhecer. Aquela falta. De liberdade. Que tem na Ucrânia. Para a pessoa. É incomum. Mas para mim. É muito mais. E para qualquer. Pessoa. Como eu. Livre. Eles não gostam. Liberdade. Eu gosto. Da música. Vocês podem escutar. Meu álbum. Água de chuva. São melodias. Que eu escrevi. Vocês podem escutar. Outras minhas músicas. Ver. Outros meus vídeos. Tenho muitos versos. Uns versos. Que eu escrevo. Da minha vida. Dos meus sentimentos. Outros. Que eu observei. Histórias. Das pessoas. Que eu não conheço. Apenas. Que eu senti. Aquela energia. Que eu senti. Aquela história. Que assim. Tenho muitos versos. Muitas melodias. E agora vou ter. Muitas. Muitos passeios. E muitas voltinhas. Aqui na. Na Lisboa. Lisboa. Menina e moça. Menina. Assim. Pra não perder. Descreve no meu canal. E até a próxima. Beijinhos.